Muito privilégio ajudar a mamãe a lavar as roupinhas da Isabela. A vovó fica muito feliz, muito feliz em ajudar a lavar todas essas roupinhas. Com muito amor, muito carinho, seja bem-vinda, Isabela. Já está próxima a chegar para a gente cobrir de muito amor, de muitos beijos e abraços. Nossa princesinha. Alguém de novo, ele vai restaurar. Alguém de novo, ele vai ressuscitar. Os sonhos de alguém de novo. Canta aí. Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar Eu sou Jesus, o Nazarene, já dei ordem pra acalmar o mar